Olá, aqui quem está falando é o El Belejani, eu vim aqui para contar a minha história para vocês. Como vocês estão vendo ali, o bug, eu fui bugueiro há quatro anos de Natal. Em 1996, eu decidi ir para São Paulo, então eu comecei a entrar no mercado de internet, de novo no início do mercado de internet, fiquei com quatro anos em São Paulo, em 1996, 1997, 1998, 1999. Fiz lá um curso da Macromídia, onde eu aprendi de noivo, flash para o outro. Quem começou lá do início sabe a história que eu estou contando. E daí então, nos meus dois últimos anos, eu entrei no marketing digital e agora eu agradeço muito ao Bruno Marinho por poder estar aqui falando para vocês, para a nossa audiência, de toda essa trajetória da minha vida. Onde sempre trabalhei com turismo, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, E hoje eu tenho uma oportunidade de trabalhar pela internet, aonde, me comunicando com vocês, eu gostaria de informar que nós temos aqui em Natal os melhores passeios de turismo que vocês podem ir no Nordeste. A gente tem passeio que vai para Genipapu, tem passeio que vai para Pifa, tem passeio que vem aqui para Maracajaú. Nós acabamos de chegar na praia de Maracajaú, hoje nós viemos com uma turma excelente, para poder passar um dia aqui em Maracajaú. E nessa trajetória da minha vida, eu gostaria de falar para vocês que nós temos uma possibilidade de, através da internet, nos comunicarmos com todas as pessoas. como eu estou aqui agora, se eu vim para o meu amigo me dar, o meu fundo é aquele amarelo lá, tá? Esse aqui, rosa, é do meu amigo Ricardo, ele deve estar em algum lugar por aqui, porque ele falou que ele não queria aparecer nessa filmagem. E eu queria deixar esse recado aqui para vocês, que se eu conseguir, você também consegue, se eu conseguir entrar nesse mercado da internet, esse mercado que a gente vem aqui, mostrar para todo o Brasil e todo mundo, coisas boas, coisas que acontecem, o que pode acontecer com você também, é só você querer, tá? Hoje, eu tenho uma plataforma que pode ajudar você a construir o seu site, a construir o seu blog, a construir a sua ferramenta digital, para que você possa aparecer também na internet, de uma forma automatizada. E simples também, já imaginou no seu cartão de visita, no seu folder da sua empresa, você poder ter o seu site, para quando uma pessoa tiver o tempo dela, ela poder conhecer você melhor, saber o seu trabalho, saber o que você faz. De uma forma simples, é só você colocar no seu cartão, no seu site, colocar no seu cartão, no seu endereço de e-mail, para poder aparecer todos os produtos que você vende, todos os serviços que você tem que fazer. Eu agradeço desde já a todos, meu nome é Wel Belejani, vem comigo que eu vou contar mais coisas para vocês no próximo tempo. Obrigado.